João Paulo, fez cinquenta anos que eu te alegro com este maracá. João Paulo, fez cinquenta anos que eu te alegro com este maracá. O povo da ilha, todo é sabedor, completou bondade de ouro, o maior tenor. O povo da ilha, todo é sabedor, completou bondade de ouro, o maior tenor. Vamos cantar parabéns e pedir com fé ao nosso Pai Criador. Que nos dê saúde e muitos anos de vida para essa turma querida que acompanha João Chiador. Vamos cantar parabéns e pedir com fé ao nosso Pai Criador. Vamos cantar parabéns e pedir com fé ao nosso Pai Criador. João Paulo, fez cinquenta anos que eu te alegro com este maracá. João Paulo, fez cinquenta anos que eu te alegro com este maracá. O povo da ilha, todo é sabedor, completou bondade de ouro, o maior tenor. Vamos cantar parabéns e pedir com fé ao nosso Pai Criador. Que nos dê saúde e muitos anos de vida para essa turma querida que acompanha João Chiador. Vamos cantar parabéns e pedir com fé ao nosso Pai Criador. Que nos dê saúde e muitos anos de vida para essa turma querida que acompanha João Chiador. E aí